E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa porque a gente vai pegar e vai deixar o Audi só o cano Isso mesmo, eu vou deixar o Audi com escape só o cano no escape diretão Pra ver o barulho que ele faz de escapamento aberto Mano, deve ficar um barulho assim muito alto e tipo como o carro é 2.0 turbo Mano, deve ficar um barulho diferente Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tô aqui em casa, tá eu e o Danilo e a gente vai levar o carro Porque pra fazer isso a gente precisa erguer o carro e ter as ferramentas E aqui em casa infelizmente não tem Como se trata de um Audi, assim que se der merda a gente for tentar fazer na mão O prejuízo vai ser um pouco grande, então a gente vai ter que sair daqui pra fazer esse teste com o Audi Vamos ver se o Audi só o cano vai ficar com barulho agradável Mano, esse vídeo sério, vai ser muito louco, eu tô muito ansioso pra ver o jeito que vai ficar o barulho do carro O que é isso que você tá comendo? O que é isso que você tá comendo? Você tem que ser menos bagunceiro, seu bestinha E aí? E aí moleque Dani? Vamos deixar a sala de salcando hoje? Agora! Bora! Ansioso! E essa criança aqui? Você viu mulher? Caramba! Eu rodei tanta titãzinha que virou um hornetão Você ficou regando a titãzinha e hoje virou isso? Virou um hornetão Aí galera, o Danilo não tá fraco, olha o hornetão que o Danilo tá galera Que ano que ela é Danilo? 2012 2012 E já meteu um escapão aqui? Já tá no pente de escapão Uó galera, o hornetão do Danilo é louco hein mano? Vamos ligar aqui pra nós ver Jack? De XJ o Jack ficou com mais medo mano, acho que a XJ tá fazendo mais barulho hein Danilo? Perdi o barulho com a XJ É hornet tem um barulho nervoso, nervoso, nervoso Mas hoje a gente quer ver o barulho de outra coisa que é... XJ? Não, da XJ não Mas vamos dar uma ligadinha na XJ né galera? Afinal aquela ligadinha de área tem que ter na XJ né? Coitada da XJ Tá preparado? Pera aí que eu vou proteger o Jack Coloca ele lá dentro e fecha a porta, pra ele não ficar assustado Coitado Uou, estamos gritos? Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Aí Jack Chega o coração Perdi, perdi É galera, o XJ fala alto aqui Mas a hornet ele também tá com um escape bem silencioso né? Porque uma hornet só o cano derra muito né mano? Meu amigo Rex tem uma e o escado dele só o cano mano, barulho faz barulho, faz barulho Mas hoje a intenção é deixar o áudio barulhento Se liga aqui pra vocês verem o jeito que tá o barulho do Audi agora Bom, vocês viram que o Audi não é barulhento Tipo, ele tem um ronquinho assim de um carro meio forte né? Tem um ronquinho assim né? Mas não tem aquela pressão né? É então Ele tem um barulho mais forte assim, só que a gente ainda não sabe Só o cano realmente vai ficar alto Eu já vi áudio assim com difusor e ficou muito alto Vamos ver Só o cano direto, sem escape mano Sem escape, sem escape Vamos falar de enrolação e partir? Então bora lá então Só lembrando de uma coisa Pra quem ainda não tiver a camiseta ou a blusa do canal Vai no primeiro link da descrição lá no meu site Loja021.com.br Tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Então garante a sua Bom, bora lá então Danilo Bom galera, o Danilo tá indo na boleia aqui Só que ele já tem experiência com esse carro Porque o nosso amigo Edu já teve um Audi A5 Só que do Edu se eu não me engano era tração nas quatro rodas né? Era Era tração né? Era 4x4 É então Era um pouquinho mais forte assim, sabe? Não muda tanta coisa Mas era tração 4x4 Bom, não sei Eu sei que o Danilo tá indo de boa aqui E a gente já tá chegando ali pra pegar e deixar o Audi só o cano Vamos ver se a gente vai conseguir deixar o Audi só o cano hoje Agora pra finalizar mesmo eu preciso da ajuda desse cara aqui Que vai deixar o Audi só o cano sem explodir o motor Vamos fazer uma barulheira aí pessoal Vamos, vamos testar? Vamos, vamos Quero ver o jeito que vai ficar o barulho desse carro É sem escape ou... Como que vai ser ali? Porque eu vou deixar só o cano né? Só o cano é o jeito que nós falamos Se o jateiro fala só o cano Só o cano, só o toco né? Só o toco, mano Vamos ver o jeito que vai ficar Então a gente já vai descer ali e vai começar a mexer no carro então Pra gente fazer esse teste Bora lá! Agora se terminou o carro Vamos ver o jeito que ficou o barulho do negócio Dá uma partida lá pra nós ver Falar pra você, tá só o cano O Audi ficou só o cano de vez Mas não vai ficar muito alto não? Será? E aí Getúlio, vai ficar alto ou não? Será? Vamos experimentar agora Essa é a hora hein moleque Pau na máquina Ai 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 Ful 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 Caramba Mano né Ô Getúlio Deixa eu falar um negócio pra você Lembra quando eles mexiam com o escape da moto dos outros Que eles escondiam o escape? Lembro, lembro, lembro Só a vez agora Aí ó 2 dias sem escape tio 2 dias 2 dias sem escape Rapaz do céu, olha isso aqui Não! Não, ficou da hora Acelera, acelera muito Vamos sair daqui agora, vamos testar isso aqui Vamos ver se ficou bom o negócio Rapaz, barulhenta O negócio ficou só o cano mesmo, mano Ai, ai, ai Olha a turbina Janilo do céu, mano Ficou da hora demais, mano Caramba, velho Mano do céu O negócio é barulhento, galera O negócio ficou barulhento, hein, velho Olha isso Olha a reduzida Agora dá pra ouvir a reduzida Ficou monstro Oi A turbina Moleque do céu Ficou as novinhas ali, vamos colocar uma neutra Ela já vê, já entra em choque já Já atropela Calma aí, tiozão É a neutrinha de favela, sabe Que leve, né Você coloca aqui, ó Na neutra O que você tá achando? Ficou top E o escape tá escondido, viu É, então Que escape escondido aqui, rapaz Oi, ô pro seu lado Olha, moleque Ai, canta pneu ainda, hein Parece deu força pro carro Vamos ver, vamos ver Tá pega Ó a reduzida, mulher Mano do céu Caramba, o negócio ficou pisão, mano Tô da hora demais Você gosta, né? Moleque do céu, Danilo O que que é isso? Ó O mais louco é dar as reduzidas Ó a Mercedes, olha Ó a automática A gente tem que parar Olha a gasopada Ah, moleque Nós chamamos a reduzida É um Jetta? É um Jetta Ih, não vem Eu não vou zoar muito não, galera Porque o Jetta tem mais de 200 cavalos Então eu acho que talvez o Audi Não se sai muito bem Contra um Jetta, não Vamos infernizar, né Pode infernizar Cara do Jetta, né Falar assim Que senão não vem Parece que tá andando mais, né Será que tá? Mano, você curtiu a reduzida, né Vai igual o TJ Fica, dá aquela mandada no acelerador E abaixa uma marcha Vamos continuar Vamos continuar nos esticados, né Igual que é manual Moleque Que que é isso, velho Radar 40 Radar 40 Vamos reduzir Nossa, olha o barulho da reduzida É um monstro, né Olha o barulho da reduzida Você é louco, tio Você tá direto, né Você pensa que o escape certinho Deve ficar bonito o barulho, mano Pior Nossa, bem que pude entrar em contato Alguma empresa pra mim Que faz escapamento de carro, né Tipo, sei lá, né A gente trocava uma parceria aí, gente Tem um escape aqui, né Aí, já pensou em escapão? Já pensou em escapão? Você acredita, filho? Ó Ah, para Fica top, fica top Mas é que tá solcando aqui Não pode andar desse jeito, né, mano Não pode Carra Sportback Se colocar um escape esportivo nele Não tem problema Mas deixar sem escape É perigoso também estragar, né Você vai Ó Você é louco, tio Ave Maria Você achou que não ia parar? Achei que não ia Quero ver não parar, doido Aqui vai Mano do céu Segura, Danilo Vai, olha ele Mano do céu Que ronco agressivo, velho Ficou top Olha a mulher que não sai da frente Nem precisa, tia Não é, passa Caramba, Danilo Moleque do céu Que que é isso, velho Não, ficou top o barulho, mano Mano do céu O carro ficou animal, velho Agora é a hora Vai, acelera nessa aqui Automático, automático Ó, barulhão grosso Mano, automático Ele não desenvolve muito bem As marchas, né Daí fica aquele negócio Meio furgadão Ele tava em quinta Verdade Vamos voltar lá no Getúlio Pra mostrar pra ele O jeito que ficou o carro Vamos ver se ele vai gostar Ele deve ter gostado, né Porque ele gosta de um barulho Ele gosta Vamos ver aqui dentro da oficina Vai, vai, acelera Oia, mano Ai, ai, ai Vai, Getúlio Caramba Danilo o negócio falam Ah, agora Parou o giro Na hora que o carro não tá andando Ele não deixa subir mais de 4 mil giros Na hora que eu tô acelerando É, lindo, né Bom, galera Vou deixar pra vocês comentar Aqui abaixo pra mim Se vocês querem que a gente continue Com o escape barulhento no Audi Não sei se vocês gostaram Se vocês gostaram Comenta aqui E deixa o like no vídeo Que é muito importante, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui Então, se você gostou Não esquece Deixa o like Que é muito importante Vamos encerrando por aqui Então, muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui